E infalíveis técnicas para quem gosta de pessoas e quer vender aqui no digital. Por quê? Porque aqui a gente só não lança, a gente relança os nossos produtos. E para isso eu vou pegar as melhores perguntas que chegam no meu inbox, que chegam no meu direct, e chegam para os meus mentorados, e a gente vai fazer o quê? Um podcast. E é isso, a gente vai pegar todas as perguntas que nem sempre eu tenho acesso, nem sempre eu consigo responder no meu stories, porque são muitas perguntas, e vou dividir isso com a Valéria que vai entrar daqui a pouco, e a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um bate-bola onde ela vai me perguntar algumas coisas que talvez seja fora da caixa das pessoas que me perguntam no meu perfil. Até porque não é todo mundo que chega no meu perfil com o mesmo problema. Mas eu acredito que pessoas chegam em outros perfis com outros problemas, e eu acredito que eu posso, sim, com certeza, resolver. Agora, cabe a você também contar o seu problema, tá bom? Então, assim, esse aqui está aberto, esse é o nosso podcast, onde a gente vai colocar as melhores perguntas e realmente estipular qual é a melhor solução, de forma simples e clara. É uma nova série, e desculpa, o meu cabelo está para cima, ele acordou assim, nasceu assim. Deixa eu ver, se já chegou, vamos lá. O que é que é? Se você não quer saber do lançamento, se você não quer lançar, se você não quer melhorar o seu negócio, liga o Netflix e está tudo bem, manda uma solicitação, Valéria, que aí eu consigo. Está tudo bem, eu também adoro o Netflix. Oi, manda uma solicitação para mim aqui. Desculpa, mas está frio aqui. Vamos lá? Pronto. Vamos lá, o Manual de Infalímias Técnicas. Olá! Olá, boa noite! Deixa eu reposicionar minha cabeçona, que ficou muito grande aqui. Agora está bom. Certo. Pronto, está certo. A senhora do posicionamento e a senhora da fala e voz, ela vem sempre me questionar. Só porque eu já vou fazer 20 anos, agora eu sou uma senhora. Então já virou senhora. Agora não é mais o só, né? Porque antigamente ela pegava do meu pé, que era o senhor. Então agora ela é a senhora. Muito respeito com ela. Tem hora. Vamos falar para essa galera como é que a gente faz um Manual Infalível de Técnicas. Vamos juntar as nossas forças. Eu sei da estratégia, mas eu acredito muito que a estratégia tem a ver com o quê? Com a fala, com o posicionamento, como a pessoa se apresenta. Eu acredito que tudo isso faz com que a pessoa consiga chegar mais rápido. E assim, você me perguntar e você tirar realmente as dúvidas, tanto da sua comunidade, que são comunidades, pessoas muito especiais, ou como da minha, sim, vai fazer grande diferença. Porque a gente vai combinar duas coisas. Então assim, aqui no meu perfil, eu falo muito de estratégia, eu falo muito de lançamento, porque eu sou um mentor de lançamento. Mas eu acredito que com a Val, os meus lançamentos melhoraram bastante. Porque a gente juntou as duas coisas. Val, faz sentido? É isso mesmo? Eu estou mentindo. Olá, boa noite. Então, para quem não me conhece, talvez você esteja me vendo aqui pela primeira vez, sou Valéria Anjos, uma fono diferente. Uma fono que ensina estratégias para você falar aqui no digital com segurança e naturalidade. Porque é a segurança e a naturalidade que vão te apoiar nesse processo de posicionamento, principalmente aqui no Instagram. Hoje é uma noite que nesse podcast a gente vai falar sobre o Instagram. Então, já tem uma pergunta, Moscateli? Bora! Quando você fala sobre o Instagram? Pensei que era sobre o meu cabelo, que nunca decidi em nenhum, né? Muito feliz, está levemente revoltoso. É, tudo bem, né? Sim, faz parte do estado. Hoje você está até de vermelho, você nunca está de vermelho, até foi enorme. É porque o assunto é quente, é poderoso. Vamos embora. Beleza, então. Quando você fala sobre o Instagram, Moscateli, é possível associar alguma outra ferramenta ou é só o Instagram por si só para que essa pessoa consiga relançar o negócio digital que ela tem? Lançar ou relançar? É a ferramenta que está na palma da mão e é a ferramenta que está da vez. Eu não sei qual vai ser daqui a algum tempo, mas eu tenho certeza que cada um que está aqui, com certeza acessa o Instagram ou vai acessar outra plataforma de vídeo, independente de vídeos curtos ou de vídeos longos. Mas as plataformas de audiovisuais sempre vão estar na frente, porque elas transmitem autoridade. Você consegue ver nos olhos da pessoa, você consegue ver nas microexpressões dela que ela está falando a verdade ou não. Você sabe se ela está mentindo? Você consegue perceber se ela está enrolando? Fala logo qual é o negócio. Por quê? É uma ferramenta instagramável. Tudo a gente quer mais rápido. Então, assim, para pegar esse gancho, eu sempre divido em quatro partes. O Instagram é parte da facilidade de acesso à informação. Pode ser que amanhã... Você divide o quê em quatro partes, Moscateli? A venda ou o lançamento? É, a venda como um todo. Você tem a surpresa, a facilidade, a rapidez e a segurança. A facilidade é o que está na palma da tua mão. Então, esse é o primeiro passo. Essa é a facilidade. Está na palma da mão das pessoas. Não vou dizer que é a maioria das pessoas. Isso vai depender de nicho para nicho. Mas, da maioria das pessoas. Tá? Então, se for um nicho diferente, me conta aqui nos comentários que eu falo. Não tem nenhum problema, tá? Ficou claro? Porque, assim, essa é a ferramenta que mais rápida de você alcançar o teu cliente. Ele estava no Facebook antigamente. Antigamente, que eu digo, há dois anos atrás. Joga fora tudo que você aprendeu há dois anos atrás e começa de novo. Literalmente, é isso. Então, quando você fala sobre esses elementos da venda ou também são aplicados ao lançamento, a surpresa, a facilidade, a rapidez e a segurança. Trazendo para o ponto da fala. Eu quero trazer aqui como que a fala, ela reflete em cada um desses elementos. Eu acredito que, principalmente nessa questão da facilidade, da rapidez e da segurança. Por exemplo. Val, eu acho que aí tem um desafio. Por conta da rapidez, as pessoas estão acessando as coisas com mais velocidade. Elas querem uma solução mais rápida. Mas elas estão ficando muito o quê? O que acontece com uma solução rápida? Ela não é profunda. Ela é rasa. Então, as pessoas estão se aproveitando de opções rasas para gerar alguma coisa. E depois elas ficam frustradas de resultados que não são lá o que elas queriam. Então, conta da fala. As pessoas também estão super aceleradas. Então, por que eu comecei logo no início acelerado? Porque não é também o meu jeito de falar. Mas se você manter um tipo de conversa com a tua audiência. Onde realmente a pessoa não consegue entender o que você está falando. Se eu for rápido demais também na sua solução. Não é a sua solução só que funciona. É você como vai ensinar. Olha, se aparecer para casa. A Sofia sempre quer aparecer. Ela faz parte do nosso podcast. Não, é. Sempre faz parte. Ela tem que aparecer. Então, não tem jeito. Se a tua fala... A tua solução pode ser ótima. Mas a tua explicação tem que ser clara e objetiva. Ser clara e objetiva... Aí você me corris, Val. Porque você é especialista na fala. Eu sou especialista na estratégia. Mas eu venho do campo de batalha. Então, assim... Eu venho de cicatrizes. Você vem de uma experiência. Então... Eu venho de cicatrizes. É. Porque você também sofreu com isso. Exatamente. Por mais que você soubesse as estratégias. Por mais que todas, você também sofreu. Você precisa fazer com que a pessoa entenda a oportunidade. O benefício que ela vai ter de um negócio. Através de uma linguagem simples. E isso é muito difícil. Mas a gente está caminhando para um mundo cada vez mais fácil. Mais simples. E como é que a gente utiliza? O português é uma língua complexa. A gente tem... Mas, em compensação, a gente tem... A semântica, ela é muito boa. Porque a gente pode... Uma palavra pode significar... Não uma palavra. Várias palavras significam várias coisas diferentes. Já o inglês, não. Uma palavra pode significar várias coisas diferentes. Dependendo do contexto. Nós temos uma língua muito rica. Às vezes a gente não se dá conta. Muito. Demais. Mas é isso que faz com que você... Quando você for pensar o que você vai falar. É você criar antes. O que é fácil para a pessoa entender. Aquilo é onde você quer chegar. Onde você quer levar. Afinal de contas, é pensar na pessoa. Se colocar no lugar dela. Acontece muito isso. Acontece com você, com as suas mentoradas, Val? Sim. Eu, pensando isso, nessa estratégia. Eu acredito que a facilidade é um ponto para a gente olhar com muita atenção. E eu passo por isso todos os dias. Porque quando eu escolho um tema para trazer aqui no Instagram. Esse tema, ele precisa estar fácil. Não só para mim. Mas eu preciso debulhar esse tema para ele ser fácil para a minha audiência. Não adianta só ser claro para mim. Nós, como especialistas que estamos produzindo conteúdo aqui no digital. Eu acredito que é um desafio que a gente enfrenta. Todos os dias. Como que eu posso agregar ainda mais facilidade no sentido da compreensão mesmo. Porque, às vezes, é tão óbvio para a gente. E aí, você e o Alê sempre puxam a minha orelha e falam. Cara, para você está fácil. Você está entendendo isso. A gente não está entendendo nada. Você está maluca? Então, assim. E é um processo de todos os dias. E aí, é legal trazer esse ponto. A gente colocar a sapatilha da humildade no sentido de entender. Cara, como que eu posso deixar a minha linguagem ainda mais fácil? Não é uma linguagem boba ou simplificada. Não é tirar valor daquilo que você está falando. Mas é deixar de uma forma. Traduzir mesmo para que a sua audiência compreenda aquilo. E deixar as coisas fáceis não é simples. Por quê? Porque a gente esquece do lugar onde a gente saiu. A Val de hoje é uma Val diferente de dois anos atrás. Quando eu comecei aqui no digital. E eu falava até nos vídeos. O Ale, vídeos de seis meses atrás. Oito meses atrás. Fala, caraca, é tanto vídeo. Será que não dá para usar o Ale? Eu falo, cara, ninguém vai entender nada do que você está falando. Porque é uma outra... Não tinha essa facilidade. Então, nós precisamos sempre pensar em como nós vamos facilitar esse processo para quem está do outro lado. Se colocar no lugar. Ter essa humildade. Porque é um lugar diferente. Eu não sei você, Muscatel. A facilidade para mim está muito ligada em se colocar no lugar da pessoa. Então, assim, no seu caso, você faz muito conteúdo. Você consegue perceber isso. Mas para quem está começando ou não está fazendo conteúdo, é muito difícil dela perceber. Então, isso acaba sendo uma coisa que fala assim, Ah, eu não consigo. Não vou dar o primeiro passo. E não, olha só. Você precisa dar o primeiro passo. Não precisa dar um passo... Enfim. É, não. É assim, vamos ver aí. Vamos na praia. Na praia. Está todo mundo na areia. Algumas pessoas estão entrando. Tá bom. Então, você não quer ser o primeiro a botar o pé na água? Não bota. Porque, talvez, você bote o pé na água e tem um buraco. Mas também, você também não botar o pé na água é um grande problema. Porque vai ter um monte de gente ali na frente falando, Vem, vem aqui. Tem um banco de areia. Tem muito assim na praia. A praia é muito isso. Então, assim, eu não sei qual praia que você está hoje. Quem está nos assistindo aqui, eu não sei qual é a praia. Mas, botar o pé na água, molhar o pé, enfim, botar, mexer na areia, é conhecer... Porque não vai ser uma praia só. Você pode ir em várias praias. Você pode conhecer vários lugares. Olha, é um branquelo falando de praia. Então, assim, não é literalmente. Mas, acontece isso. No digital, você tem que colocar o pé ali. Você tem que colocar um pé. Você não precisa botar os dois pés e pular direto lá. Não. E a facilidade está ligada no quê? Realmente, a você... A simplicidade, ela vem do movimento. Não adianta. Não adianta. Ninguém nasceu simples. Ninguém nasceu objetivo. Não, a gente não foi criado assim. A nossa educação não é assim. Então, assim, como o primeiro passo, pontuando aqui, cravando, realmente, pra quem pegou aqui, e se fez sentido pra vocês, fala que fez sentido. Se não fez sentido, fala também que não fez sentido. Vambora. Aí, a Vilma falou que já colocou o pé na água. Isso aí, Vilma. Vamos lá. Vamos ver aí quem falou mais alguma coisa. Vambora, gente. Vamos botar o pé na água. A Vilma falou. A maré está querendo me afundar. Porque... Mas não vai não. Calma. Não precisa molhar a bunda. Não precisa molhar a bunda. Calma. Vai até ontem da pé. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Tá? Então, assim, a facilidade. É uma dor ou um desejo que a pessoa... É um jeito fácil da pessoa alcançar uma dor ou um desejo. Aqui no digital, a gente está aqui pra isso. Então, assim, só pra fechar aqui o parênteses da facilidade... É isso. Se eu tivesse que resumir uma frase clara e objetiva, é uma dor ou um desejo, sim. Que realmente a tua audiência, ela quer atingir e você já atingiu. Tá bom? Então, a facilidade seria o primeiro pilar pra venda. Porque se não for fácil... Desculpa. Eu não compro de você. Eu compro de quem é mais fácil. Normalmente, nós somos preguiçosos. A gente tem que conservar a energia. Manda mais, Val. E agora, pensando, trazendo pra esse ponto da facilidade, beleza? A pessoa começou a colocar o pé na água, já entendeu que ela precisa simplificar pra ficar fácil, trabalhar essa objetividade. Agora, Moscateli, eu queria que você falasse com relação à estratégia, depois eu falo sobre a fala, com relação à segurança. O que é a segurança aqui no Instagram? A minha luz tá me incomodando. Eu acho que tá meio escuro. Eu tô... Só... Tá. Tá te incomodando? Tá, não. Mas eu tô sentindo que o meu rosto tá... Então, fica à vontade. Fica à vontade. A gente tá entre amigos. Tá, gente? Tá, e como vocês estão gostando da iluminação da Val, a segurança é fundamental, tá vendo? A Val se sentiu insegura quanto ao ambiente dela. E ela tá dando jeito. E tá tudo bem. Isso vai acontecer no seu ambiente. Sem nenhum problema. Só que ela tem... Ela tá no controle da segurança dela. Não é, Val? Você tá me ouvindo, né? Você tá me ouvindo. É porque eu tô de fone. Eu pensei que você não tava me ouvindo. Então, assim, você ter segurança é passar segurança pras outras pessoas. Sim, com certeza. A gente precisa disso. Mas uma coisa é você demonstrar segurança. Existe uma hora certa, um momento específico. E durante a tua trajetória, você precisa trazer provas de que outras pessoas... E de que você realmente não é só autoridade. Que você também confia naquilo que você faz. Como é que a gente confia no que faz? Bom, o que você faz, sei lá, de quarta a domingo? O que você faz de quarta a domingo às 10 horas da manhã, por exemplo? Faço lives. Você faz lives. E por quê? Por que você faz lives? Para compartilhar o meu conteúdo, o meu conhecimento. Por quê? Porque eu quero que as pessoas entendam que eu realmente tenho conhecimento sobre fala e voz aqui no digital. E você quer ancorar o quê? Segurança. Segurança. Você tá falando pra ela. Pra ela. É o seu jeito de mostrar segurança. Tá bom? Porque o seu produto é esse. E eu tô aqui falando. Se alguém quiser falar do seu produto aqui, me fala que eu vou dar outro. Vou botar alguém nessa batida aqui. Compartilha com a gente. Val, você assusta. A Val sempre assusta com as minhas perguntas. Mas calma. Tá tudo tranquilo. A Val mostra, né? Da forma dela. Porque ela educa. Sobre o projeto dela. Então, e tá tudo bem. Nenhum problema. Você pode educar sem aparecer? Pode. Sem problema nenhum. Mas você entende que isso desmistifica aquilo que nos faz humanos? Não aparecer. Você não mora num casulo. Então, assim, você pode não gostar do fato de aparecer ou não. Tudo bem. Sem nenhum problema. Mas o que nos torna humanos é isso. É poder compartilhar. Poder dividir. É poder conversar com as outras pessoas. É poder mostrar pra elas. E não necessariamente a gente quer vender nada. A Val não quer vender nada de Quarta Assista. Ela tá mostrando pra vocês como ela faz. O meu canal do YouTube, ele não tá vendendo nada. Ele tá mostrando como faz. Meu Telegram, eu gravo toda vez um áudio. Por quê? Porque eu faço mentoria todo dia. Um monte de mentoria. E tem alguma coisa que fica preso na minha cabeça. Aí eu jogo nesse caderno aqui. Nesse caderno aqui. Você sabe quanto é que vale esse caderno aqui? Deve valer alguma coisa. Mas, o que que eu vou separar daqui que faz sentido pra quem tá me ouvindo? Eu vou lá e jogo no meu Telegram. Então assim, depende. No seu WhatsApp. Onde você quer compartilhar pra que as pessoas entendam. Realmente. Porque as pessoas compram. De alguém que realmente tem segurança do que elas fazem. Vamos lá de novo. Quem pegou aí do início. A gente tava falando sobre a praia. A gente vai esperar todo mundo botar o pé na água. Afundar. Um afunda. Outro não afunda. Outro molhou a bunda. Outro se afogou. Não. A gente tem segurança o quê? O salva-vidas. Ele tá ali. Por quê? Por quê? Por que existe salva-vidas? Pra não socorrer. Então, o mentor, a mentoria. Ele tá muito por conta disso. Só que é muito próximo. Ele tá ali porque ele sabe. Então assim, se você vai mergulhar em um lugar onde isso é perigoso. Você aí pela sua conta de risco. E tá tudo bem. O surfista faz muito isso. Por quê? Ele é um profissional. Ele é um expert. Ele sabe surfar onde é perigoso. É bom. Mas agora, você que tá ali começando. Tá tudo bem. Ter alguém pra te salvar naquele momento. O mentor é isso. Ele te dá a segurança. Então, vamos lá. De forma prática. Como é que a gente coloca isso no nosso perfil do Instagram? Vamos lá? Testemunhos, gente. Testemunhos, depaimentos. O que fazem sentido com o teu perfil. Fazem sentido com o que um dia você vai querer. O que eu mais vejo são pessoas botando testemunhos. Elogio não é testemunho, pra começar. Bom, se o elogio fosse testemunho, eu pedi pra minha mãe fazer alguma coisa. Vai vendo. Ou pra alguém que eu gosto muito. Não é. Não é. A elogio é muito bom. A gente gosta. Eu adoro elogio. Adoro o coração, gente. Adoro o coração. A gente não gosta, Val. Você não gosta? Quem não gosta de ser elogiada? A gente gosta. Mas, sim, uma transformação é aquilo que você levou pra pessoa, ela conseguir transformar a vida dela através daquilo que você tinha. A sua proposta. A sua proposta, a sua oportunidade era realmente levá-la por aquele caminho. Olha que genial. Ela te dá um bom depoimento. Um bom depoimento, um testemunho. Agora, mora o segredo. Aonde você vai disponibilizar isso? Quando você vai disponibilizar isso? Você acha que testemunho você distribui assim? Não. Existe um momento certo. Você pode distribuir ao longo da sua jornada. Sem nenhum problema. Mas, existe um momento específico. As pessoas estão prontas pra ouvir as outras. Qual é esse momento? É o momento da oferta. É o momento onde você está trazendo uma educação específica pra ela. Então, não é só um testemunho. É um resultado. É um resultado da pessoa. E esse resultado, bravos e bravas guerreiras que estão aqui, ele tem que ter uma carga emocional. Ele tem que ter um resultado. Tá espirrando que nem eu, né, irmão? Ele esfriou muito. Do nada, o tempo virou. Quase que a gente não faz a palavra porque ia ficar espirrando de um lado. Estavam os dois espirrando. Vamos entrar agora? Atinha. Não é que você tem cinco segundos. Atinha. Eu escrevia e... Espirrava. Eu escrevia e não conseguia terminar a palavra. Eu falei, meu Deus do céu. Agora eu vou conseguir. Então, assim, é segurança. Sabe? E segurança, vamos lá. A gente não confia por conta da razão. É por conta da confiança. Sabe? Então, assim, a pessoa vai te acompanhar. Sim. Mas ela precisa confiar. Primeiro ela confia em você. Depois ela vai confiar nos teus resultados. E as pessoas que tiveram teus resultados, que estão ali. Todo mundo molhou o pé e ninguém afundou. Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo. Então, assim, você tem que passar isso para a pessoa, né? A segurança, a audiência tem que entender que você mostra, que você não fala só. A gente vive uma era onde realmente acabou. Onde as pessoas falam, conta alguma coisa para mim para ganhar dinheiro fácil. Eu nunca acreditei nisso. Mas se você um dia acreditou, nenhum problema. Hoje a gente gosta muito de ver por que a pessoa... Por que você? Por que eu tenho que escolher você? Quem é você por trás desses resultados? Porque os teus resultados, eles mostram o teu esforço. E as pessoas que tiveram resultado, elas embarcam realmente na tua solução. Então, a pessoa que um dia quer adquirir alguma coisa de você, ela se sente segura de ver não só você, como outras pessoas. Porque não tem ninguém. Tudo bem, nenhum problema. Seja íntegro e falo. Não tem ninguém. Mas... Você é o primeiro. Eu sou o primeiro, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Essa mecânica que a gente está usando aqui, é uma mecânica que dispersa a atenção. Então, assim, você tem várias mecânicas onde você pode realmente focar para que a pessoa converta mais. Então, preste atenção em mim. Agora, isso é muito importante. Essa não é a única ferramenta. Essa é uma das ferramentas. Mas a ferramenta ideal de vendas não é essa. Pode ser para você, dependendo do nível que você está, dependendo do nível que você já se comunica. Mas existem várias ferramentas que deixam a pessoa 100% focada na tua argumentação. Mas, se a tua argumentação não tiver pessoas, você vai ser íntegro e falo. Não tem. Mas, eu tenho uma proposta. E aí, você vai jogar o risco nas suas costas. Segurança é um tópico muito específico. Por isso que eu estou dando muita intensidade. Porque, quanto menos pessoas com resultado, mais risco você tem das pessoas comprarem de você. Sei lá. Se eu nunca comi o seu bombom... Assim... Quem comeu? Então, eu não sei. É bom? Não é? Então, assim, vários... Por exemplo, o Uber. Quando você pede um Uber, você consegue ver a classificação nas pessoas. Se ninguém pegou aquele Uber, você pode dizer que hoje algumas pessoas não se importem. Mas outras se importem se estiverem em outro país. Se você estiver em outro país e aquela pessoa for muito nova, você não vai querer arriscar. Você vai cancelar. Ou até aqui dentro do país. Eu não sei o quanto você se importa com isso. Mas a segurança está em ver outras pessoas de forma simples. Novamente, que nem a facilidade. A gente conversou aí vastamente sobre isso. Agora, sobre realmente a segurança. É você mostrar os resultados com testemunhas para que você ganhe autoridade. Sobre o quê? Sobre a oportunidade. Se os testemunhos não baterem com a oportunidade que você está fazendo... Não funciona. O testemunho, ele é um salva-vida? Boa pergunta. O testemunho é um salva-vidas? Não, ele é um salva-vidas. Na verdade, ele mostra... Mas o que é um negócio? Isso. O que é o salva-vidas no meu negócio digital hoje? Independente se eu lance um produto ou um serviço. Vamos lá. Um salva-vidas é o seguinte. A pessoa vê que a outra, durante o processo, teve o mesmo problema que o seu. E você ainda nem botou o pé na água. Mas ela vê que a pessoa está flutuando. Ela não teve resultado ainda. Então, assim, durante o processo, você consegue ver que aquela pessoa está mais na frente do que você. Mesmo em salva-vidas. Você não está botando o pé na água, mas ela encara o seguinte. Se eu botar o pé na água, eu tenho alguma coisa que vá garantir. Tecnicamente, assim... A gente está falando ludicamente. Na prática, é o seguinte. Você dá uma garantia brutal. Fala para a pessoa. Pô, olha só. Vou te dar a garantia aqui do preço. Não deu certo. Te devolvo. E não. E se não der certo, eu te devolvo o dobro. Olha, eu vou te acompanhar. Vou dar uma mentoria individual. Eu vou te acompanhar até chegar nesse resultado. Vou te encontrar duas vezes por semana. E garantir que você chegue nesse resultado de 30 dias. Se você fizer tudo o que eu falo para você. Então, as pessoas lá na frente, lá atrás, elas vão ver as pessoas lá na frente de salva-vidas. Salva-vidas é isso. É o quanto você vai se comprometer com aquela pessoa que ela já deu o sim. As pessoas que dão o sim para a gente, elas moram no nosso coração. Então, se você hoje tem duas pessoas, uma pessoa que disse sim para você, se apaixone por ela. Conheça ela freneticamente. Conhece ela. Ela é o esboço das pessoas que talvez você queira dentro do seu grupo. E se talvez não seja, nenhum problema. Mas pude dela como se fosse uma coisa... Como se fosse alguém da sua família. Preciosa. Preciosa. Vai trazer para você uma argumentação poderosa. E a pessoa lá na frente vai poder enxergar que você... Ela conseguiu ver que você levou ela para um caminho. E olha, às vezes nem todo mundo chega ao resultado. Acontece. Nenhum problema. Mas você esteve lá. Você está ajudando. Ela não se afogou no meio do caminho. Se afogar, eu digo, é desistir. Abandonar o barco sem salvar vidas. Nossa, a gente está muito metafórico, né? É bom que a gente dá uma explicação técnica também, né? Sim. Não é incrível esse ponto da segurança? Por quê? Quando a gente leva para a fala... De nada adianta você trazer todos os elementos. Óbvio. De nada adianta assim... Meu Deus, Val, eu tenho um caminhão de provas. Ok. As pessoas vão confiar em você. Mas antes, elas precisam se conectar com você. Por isso que é tão importante você transmitir essa mensagem com facilidade. Facilidade ativa a segurança. Por quê? Porque a pessoa entende o que você está falando. Eles são complementares. Boa noite, Maria. Que bom que você está aqui. Então, ter essa clareza, essa facilidade na hora em que você está compartilhando o seu conteúdo, falando sobre o seu produto, vai te apoiar nesse processo de segurança. Porque se a pessoa não entende, ela não se conecta. Ela não sente confiança. Então, Moscatelli, esses tópicos, quando a gente fala sobre vender aqui no Instagram, esse manual infalível de vendas, para você lançar o seu negócio aqui no digital, essas bases, elas são super conectadas? Elas se complementam? Como você tem esse processo? Perfeito, Val. Na verdade, olha só. Isso são estímulos. Então, se você está vendendo para um ser humano, são estímulos que você tem que despertar. Tem dezenas de dados científicos sobre isso. Então, assim, não estou tirando isso na minha cabeça, nem eu acho. Isso é campo de batalha e muito estudo. Então, você desperta muito isso na sua comunicação. Você mostra para as pessoas, principalmente a rapidez para elas. Elas conseguem botar em prática, vendo que uma coisa que ela achava que era difícil, é fácil. E aí, você cria atalhos. A sua comunicação, assim, são quatro pilares, né? Que a gente sempre trabalha a nossa surpresa, a facilidade, a rapidez e a segurança. Você, na sua comunicação, faz isso. Você trabalha muito a rapidez. A surpresa, a pessoa se encanta pela forma que você fala. E aí, diante disso, ela falou assim, eu também quero. Eu também quero, por quê? Porque ela vê que, de forma clara, você apresenta. Tanto é que tem alguns quadros que a gente criou que são muito bons. Mas, além disso, você consegue mostrar para as pessoas que não é tão difícil quanto ela esperar. Ela pode começar a fazer. E, enfim, lá dentro do teu método, você consegue mostrar isso. A pessoa que não tem nem acesso ao método da Val, ela também tem que sentir isso. Hoje, se você não está desenvolvendo o teu negócio, você tem que pensar nesses quatro pilares. Nem tudo é novo. Eu entendo que, às vezes, mas você pode relançar alguma coisa? Pode relançar a roda? A roda é a roda. Pode relançar a roda? Pode. Pode relançar a roda. Dentro do teu nicho, existe alguma coisa única, específica, útil, que as pessoas não estão explorando? Existe, com certeza. As pessoas que falam que não tem espaço, falta um pouco de imaginação para elas. Porque eu vejo os especialistas. Eu converso com eles. É a tua bolha. É muito especialista. Eu deixo todo mundo surpreso. Por quê? Porque uma coisa muito legal que eu ouvi é que eu enxergo a garrafa de fora, né? As pessoas estão dando a garrafa e eu vejo o rótulo de fora da garrafa. Fala mais sobre isso. Eu amei essa analogia, Muscatel. Então, essa é uma analogia que a Jússi falou para mim. A gente estava conversando, né? Numa mentoria. E ela falou para mim e eu achei ótimo, diante de outras coisas que eu já tinha ouvido. Mas eu falei, nossa, que legal, né? As pessoas estão engarrafadas. Então, vem alguém e vê essa garrafa e vê o rótulo. Às vezes, o que importa no rótulo é o quê? Dependendo do que tem dentro da garrafa, é o tempo de maturidade que tem. O que está dentro da garrafa. E, às vezes, ela está ali muito escondidinha. Eu não sei a maturidade daquele negócio. Então, vamos lá. Se a gente falou da segurança, vamos lá. Se a gente falou da facilidade, da surpresa. Nossa, é de tantos anos atrás. Se a gente estivesse falando de vinho, nossa, faria total sentido. Se estivesse falando de uísque. Enfim, o líquido dentro, ele faz total sentido. Então, qual é o teu conteúdo ali dentro? Às vezes, você precisa olhar, mas você não consegue. E está tudo bem. Não tem nada de errado. Mas pessoas como nós, que conseguimos ver estratégias, a gente consegue ver o rótulo. Então, a gente consegue falar o seguinte. O importante é o ano. E aí, uma coisa que estava escondida era só trocar o rótulo. Então, não é mudar tudo. Eu vejo muita gente falando assim. Música tele, vou abandonar o meu projeto. Eu falo, calma. Val, não vai falar de conta. Não, isso pega muito comigo. Porque eu acredito que um dos momentos mais desafiadores aqui no digital foi exatamente... Eu amei essa analogia porque eu me sentia dentro da garrafa, sabe? Tampada, fechada. Eu não tinha ideia. Eu não fazia ideia de como... O que eu colocaria... O que estava escrito naquele rótulo? Porque, às vezes, a gente aceita rótulos de pessoas que não estão capacitadas. Que não são estratégicas. Então, ficar presente para isso, para nós que estamos aqui lançando o nosso produto no digital, relançando. Ficar muito presente também quem está ali analisando de fora o teu rótulo. Porque senão você pode se ferrar feio. Porque quando você não tem clareza sobre a leitura desse rótulo, é como se você estivesse sabotando ou acabando com o seu potencial. Você não tem clareza de como você pode abrir aquela garrafa e ela pode transbordar para você alcançar outras pessoas. É a dor do posicionamento. Você não tem clareza do que está no rótulo e aquilo te dói. E você não consegue ter segurança, nem clareza, nem facilidade, muito menos surpresa. Porque está sendo difícil para você. Então, o Instagram, ele é amigável. Mas nós precisamos ter muita clareza da estratégia que nós vamos utilizar. Porque senão ele te sabota. E aí você vai lançar, relançar, lançar, relançar e você não vai ter sucesso. Eu falo isso por experiência própria. Então, é importante olhar para esse manual de vendas. Por quê? Porque nós estamos vendendo o tempo inteiro. Mesmo que o seu carrinho não esteja aberto, mesmo que você não esteja... Ai, Val, não tem oferta, não abre vagas. Mas só de você aparecer e falar, você já está vendendo. Então, ficar muito presente. Porque quando a gente não tem essa clareza, você só vai se afundando na garrafa e você não consegue explorar ao máximo o teu potencial. E isso você não atrai as pessoas. Você fala, ah, tá, mas é mais do mesmo. Por quê? Porque você não está trazendo a surpresa, a facilidade, a rapidez e a segurança. E é um processo. Aqui no Instagram, principalmente. Faz sentido, Moscateli? É, porque a vida aqui é instagramável, né? Então, assim, esse pequeno quadrado aqui não representa 100% da minha vida. Eu vim de uma mentoria. Eu já fiz tantas mentorias. Eu falei, eu não sei se consigo hoje falar, porque eu não sabia se eu ia terminar. Mas a nossa vida é assim, ela está instagramável. Então, como é que se a gente pudesse definir a nossa vida aqui no digital? Vamos lá, eu quero conciliar. Vocês querem conciliar. Eu quero conciliar. Todo mundo quer conciliar. Quais são os principais pontos que eu preciso conciliar se eu estou não só começando? Porque isso, assim, eu faço até hoje. É fácil o que eu estou falando. É surpresa? Às vezes não. Às vezes eu não tenho uma surpresa para falar. Mas eu tenho um ponto de vista. Meu ponto de vista pode ser surpreendente ou não. Você pode descartar. É meu ponto de vista, nenhum problema. Mas quando meu ponto de vista é em placa, ele é super compartilhado. Nossa, as pessoas falam assim. Não, faz total sentido. Ok, eu virei o formador de opinião. Tudo bem. Os influencers, eles são isso. Eles atacam em uma frente só. Eles trabalham nisso. É rápido. Aquilo que eu estou falando. É fácil lançar um produto? Eu não falei que é fácil. Eu falei que sim. É possível. E sim. Da minha metodologia, sim. Em 90 dias você lança. Está tudo bem. É o meu, é a minha pegada. E daí todo o meu conteúdo, ele vai abordar isso. Ele vai abraçar isso. Tudo que eu falo é para acelerar as pessoas a isso. Por quê? Porque eu tenho que educar a minha audiência. Por quê? Porque eu tenho que mostrar que eu sou rápido. Por quê? Aí ela vai falar assim. Por quê? Porque é seguro. É o outro ponto. Por que é seguro? Ah, olha, essas pessoas que conseguiram. Não são poucas. Não conseguiram. Não. Se você não confia em mim, não duvide dos resultados. Então vai brigar com todo mundo que conseguiu. Sem nenhum problema. Tipo isso. É. Você abraça o teu negócio e abraça as pessoas que disseram assim para você. E está bom. Por quê? Porque não é esse resultado que eu estou atrás. Eu estou atrás do resultado das pessoas. E sim, eu sou apaixonado pelas pessoas. Se você não gosta muito das pessoas, não tem nada de errado. Você vai ter que ter alguém que realmente vai se conectar. Ou o teu produto, às vezes, ele não tem essa conexão. São tantos nichos, Val. São tantas coisas que a gente trabalha que, às vezes, não é necessário. Mas algumas coisas são necessárias. E as pessoas têm uma expectativa que não gabaritam esses quatro pontos. Que é a surpresa, a facilidade, rapidez, segurança. Se não gabaritar esses quatro pontos, isso são os estímulos necessários para despertar no cliente uma vontade de chegar até você. Comprar alguma coisa de você. Se você hoje... Se eu entro hoje, bota o seu Instagram aí. Se eu entrar no Instagram de alguém aqui. Se isso não despertar para mim nada disso, eu não compro nada de você. Se você liga a sua televisão hoje. Eu não sei quantas pessoas estão ligadas nos programas ou nas propagandas. As propagandas, elas são... Elas sempre... Elas não vêm muito com essa especificidade. Elas vão sempre atrás da ganúncia. Através do medo. Mas, no digital, a gente ampliou isso. A gente consegue... A gente dividir em partes. Por quê? Porque é Instagramável. Eu posso dividir uma semana inteira em uma linha editorial maravilhosa. Onde eu mostro a surpresa. Surpresa... Não precisa ser novo. Precisa ser um mecanismo. Meu mecanismo é esse. Eu tenho um mecanismo fácil. Por exemplo, Val. Você tem um mecanismo. Meu mecanismo, eu adoro escrever. Eu adoro fazer mapa mental. A Val... Val, você adora o quê? Eu adoro estruturar os mapas. Os mapas. Os mapas mentais. É o seu jeito o quê? Fácil, rápido, seguro. E o quê? Novo. Porque eu não sei se todo mundo conhece aqui mapa mental. Mas, tudo bem se você não conhecer. A Val não trabalha com mapa mental nenhum. Mas, é uma forma que foi criada. Que funciona. É, que foi criada por outra pessoa e que funciona. Foi criada agora, em 79. Enfim, é de agora. Sabe? É da minha idade, né? Então, assim. Você vai vendo que... Não é tão agora, tá, gente? Só para deixar claro. Ela pede amizade, mas ela não pede a piada, já viu? Tava muito sério o nosso papo hoje. E o Muscatel, tá sério o meu papo. Falei, gente, tem que fazer uma piada. Piada à parte, né, Val? Mas você usa o mecanismo único. Outra é o mecanismo. E olha só, quem compra alguma coisa, quem vai comprar alguma coisa... A Val não está vendendo nada. Veja bem, ninguém está vendendo nada aqui. Só que você tem um mecanismo único. Às vezes, Val, você não se depara com pessoas falando assim... Nossa, mas eu não tenho nada demais. A pessoa faz isso. A pessoa faz aquilo. Eu falo assim, tá bom, mas o que você faz? Aí a pessoa me conta uma coisa incrível. Porque eu estou vendo o rótulo. Ela está dentro da garrafa. Exatamente. Ela está dentro da garrafa. Nossa, eu acho que vou até colocar isso nos stories depois, Muscatel. Porque quando a gente fica dentro da garrafa, a gente paralisa todo esse processo. E você se reduz. Você se reduz àquele espaço que você está ali vendo só e tem contato. E quando a gente reduz esse nosso poder de ação, a gente acaba influenciando nos nossos resultados. Por quê? Porque a gente fica muito mais preocupado com os nossos resultados. E a gente para de olhar para o resultado de quem disse sim para a gente. Legal. E aí, como é que você trabalha esse disse sim, Val? Conta para mim agora. É o casamento, né? E como é que você faz esse casamento durar? Conta aí. Cuidado. Eu acredito que presença é muito importante para o casamento durar. Presença. O casamento é a pessoa que comprou de você, gente. Então, a pessoa disse sim. A partir daquele dia, a vida daquela pessoa que disse sim vai ser outra. Porque ela disse sim para mim e principalmente para o meu método. Então, a presença é fundamental. Porque não existe... E quando eu digo a presença digital mesmo, é essa conexão e esse cuidado, essa preocupação com o resultado do outro. Porque mais importante do que o resultado que eu tive é o resultado dessas pessoas. E quando a gente entende isso, Moscatelli, pô, muda o nosso jogo, muda a nossa mentalidade. Porque você entra total no negócio. Essas pessoas, o resultado delas é o meu resultado. Você fala muito isso. É quando a gente, pô, Moscatelli, conseguiu tal coisa e tal. Você fala, não, Val. É mérito seu, é o seu resultado. Eu tô aqui pra te apoiar nesse processo. Então, ter claro que toda pessoa que diz sim pra você é uma responsabilidade sua o resultado daquela pessoa. Pode ser que a criatura não queira jogar aquele jogo. E tá tudo bem. Gente, eu sofro, eu sofro. Não vou mentir pra vocês e dizer que eu levo... Eu fico, ah, não. Vou lá, caem lágrimas daqui, Moscatelli sabe. Mas tem pessoas que elas vão dizer sim pra você, mas depois eles vão falar, ah, não sei. Disse sim, mas não tô afim agora. Posso vir depois brincar nesse playground? Você fala, beleza, não vou obrigar ninguém a fazer nada. Mas quando a gente entende isso, existem pessoas que elas falam sim pra você. Elas estão comprometidas com o processo. E aí você dá toda a sua energia. Pra que elas cheguem aonde elas vão conseguir chegar com aquele passo a passo, com aquele método que você criou. Então, eu considero esse sim um casamento, é um relacionamento. Porque quando eu tive essa clareza, começou a mudar a forma como eu me posicionava diante dos sims que eu levava. e às vezes a gente acaba olhando só pros não e se frustrando. A Maria é uma das que me disse sim. Não é, Maria? Exatamente, senhor de meia idade. Maria, até você, Maria. Ai, meu Deus, esse negócio vai pegar. Já pegou a moscatele? Já pegou? Não adianta você querer esconder que a barba já tá contando tudo. Eu sei que você pintou o cabelo. Não pintei nada. Para com isso. Não começa a criar fake news, não. Na que a barba tá entregando. Brincadeira à parte, mas fez sentido essa questão de como eu passei a olhar o sim? Sim. Sim. Você deu o olhar. A pessoa que disse sim, às vezes a pessoa fala assim, não vendi nada. Eu falo assim, mas qual foi o resultado? Ah, teve duas pessoas. Então, você não vendeu nada. Você vendeu para duas pessoas. Duas pessoas te disseram sim. Não importa. Ah, foi uma pessoa que eu conheci. Tá bom. Então, por que você não acolhe ela? Conhece ela melhor? Porque ela pode ser o reflexo de outras pessoas que têm habilitações sobre você. E olha só, você que tá aqui até agora, você tá tirando pra mim de uma coisa que realmente eu só falo com os meus mentorados. Por quê? Porque eu tiro o proveito de uma venda, de zero venda, de três vendas, porque eu entendo o quê? O que a pessoa, ela já entendeu sobre você e ela comprou. Então, eu aproveito isso e falo, não ficou claro aquilo que ela já sabia sobre você. e aí a gente coloca isso depois, numa próxima venda. E aí a gente esclarece isso. Raramente isso não funciona. Geralmente, quando não funciona, é porque a pessoa não tá confiando nela na hora da venda. Então, tudo bem. Não tem segurança, exatamente, pra se posicionar, porque é um processo. E a insegurança não tá só na estratégia. Por que eu tô com aval aqui? Afinal de contas, você deve estar se perguntando por quê? Porque é o seguinte, às vezes a estratégia é muito clara, as regras são claras, mas na fala da pessoa não tá. Então, ela não consegue transferir pra outra pessoa a segurança daquilo que ela tá falando. no peito dela. Eu sei quando uma pessoa tá me falando aquilo. Eu triplico vendas. A pessoa chega a bater nas coisas. Eu consigo ver isso. Eu vejo isso por quê? Porque eu sou um especialista em analisar padrões. A aval é uma especialista de analisar os melhores padrões e colocar. Então, assim, por que a gente tá falando sobre isso? Porque a melhor das estratégias dizem que é no campo de batalha que se mostra. realmente se acontece ou não. Não quer dizer que vai dar certo ou que não vai dar certo. Mas dá pra curir o maior campo possível? Dá. Eu consigo ver a estratégia. A pessoa entendeu a estratégia. Mas, olha, nem sequer ela consegue botar pra gente ver antes. Ela prefere fazer sem ver. Ela não quer se ver. Ela tem alguns problemas. Não digo que é um problema, mas do meu ponto de vista, onde eu lanço, onde tem o lançamento, onde tem mentoria, onde acontece realmente uma transformação, eu preciso que ela confie no negócio dela. Imagina, a pessoa não confia no biscoito dela. Então, exatamente. E quando a gente fala sobre isso, às vezes, a gente fala da risada e tal, mas é muito sério porque, por mais lindo que seja o seu biscoito, por mais interessante e especial que sejam os ingredientes, se você não tiver segurança pra falar sobre ele, você não vai encher a boca das pessoas de água. Elas não vão entender que aquela é uma oportunidade única que ela tem de experimentar o melhor biscoito de medianeira, digamos assim. Então, você precisa trazer isso, não é só a estratégia, porque às vezes a estratégia tá amarradinha, tá tudo certo, mas a pessoa não conseguiu explanar, expor, trazer, falar, clarear na mente de quem tá ali do outro lado. Transbordar, como eu gosto de falar. Exatamente. Então, é importante a gente lembrar que a fala, ela é uma ferramenta pra você transbordar essa segurança, transbordar essa facilidade, todos os pilares. Então, falando do manual infalível de vendas, quem tá chegando aqui agora, hoje, nós falamos aqui, o Oshkateli trouxe essa estratégia incrível, que ele abre só inventoria pra gente e pra vocês. Então, se você chegou aqui agora e tá pensando de usar o Instagram como uma plataforma pra você lançar os seus produtos, pensa o seguinte, tem quatro pilares. o primeiro pilar é a surpresa, o segundo pilar é a facilidade, o terceiro pilar a rapidez e o quarto pilar é a segurança. São pilares de três catélicos. E tudo bem se a surpresa não for novidade, lembra. Você pode surpreender as pessoas de várias maneiras. Como você surpreende alguém depois de 20 anos de casado? Às vezes, você pode surpreender, mas não é uma novidade só. Às vezes, é um jefe. A facilidade. Como alguém, porque é muito difícil captar nos clientes, mas como você surpreende, como você facilita a vida daqueles que já estão com você. Isso que a Val falou, eu fico, nossa, eu gostaria que a pessoa tivesse que falar quando a pessoa não consegue. você vê que ela transbordou um sentimento dela. Olha como ela foi autoridade nesse ponto. Eu transbordei várias maneiras aqui, porque eu me sinto assim também. Eu me sinto dessa forma, mas, como são várias etapas, as pessoas, às vezes, elas não cumprem por vários motivos. Então, assim, você tem que ancorar realmente aquilo que vai trazer resultado para a pessoa. porque todos nós, o que nos torna humanos é realmente fazer essa conexão, é estar aqui de cara, olhar, falar e transbordar. Não tem roteiro, gente, a gente não está fazendo um roteiro, não tem nada escrito aqui. Eu simplesmente, tem coisas importantes na minha jornada que eu separo, são fundamentais e eu separo o que eu estou a fazer para vocês porque eu falo isso nas mentorias e eu falo isso aqui. Eu quero que vocês dê para ver isso da melhor maneira. Faz parte da nossa trajetória, exatamente. E é esse papo porque a gente tem o tema, obviamente, mas a gente não combina nada antes. Então, a gente gosta de deixar o papo fluido. Como, por exemplo, a Maria falou, fala mais um pouco sobre segurança. Eu fiz um resuméx aqui, Maria, sobre a segurança, sobre esse ponto de como que nós podemos despertar a segurança dentro dos pilares. A segurança é um dos pilares de um manual infalível de vendas. Então, educando. Se você vende um serviço, por exemplo, você vai educar essa galera. O Moscatelli deu o exemplo das lives que eu faço de quarta a domingo às 10 horas da manhã. É um processo que eu estou ali transmitindo o meu conhecimento para gerar segurança em quem vai dizer um sim um dia ou um não. o outro ponto é você mostrar como você faz. A Maria, é lindo o trabalho da Maria, ela trabalha com as duas filhas. Então, a Maria, mostrar o seu processo, a escolha dos seus produtos, as técnicas que você utiliza, tudo isso é o como você faz. Quando você apresenta, não é que você vai ensinar alguém a fazer laço, mas compartilhar o processo, te dar segurança porque a pessoa vai ver o seu diferencial. Deixa eu ver outro ponto que você trouxe aqui se eu estou tentando entender a minha letra, tá, gente? E Maria, é muito bom porque, olha só, percebe como ela lembra o seu nome? Ela percebe, ela sabe a tua trajetória? Ela não precisa dizer que ela se importa com as pessoas que disseram sim para ela. Então, ela sabe, ela te conhece melhor do que eu e eu já estou encantado com você, Maria. Por quê? Porque ela me explicou de forma simples e clara quem é a Maria. então, ela foi bem objetiva, ela foi segura, ela até me surpreendeu, né? Por conta, realmente, ela está trazendo um caso. Ela está dando um exemplo do que ela vive. Então, você vê que, assim, ela gabaritou os quatro pontos rapidamente. Rapidamente. Foi surpresa, foi fácil. Ela mostrou o que está acontecendo. Agora, a tua trajetória, ela pode estar realmente passando por esse espaço. Eu não estou falando que gabaritar é o segredo do negócio. Não é isso. Mas se você realmente focar nos quatro pilares, aquilo que eu estou falando é fácil. É mais do mesmo, né? As pessoas falam mais do mesmo. Eu não gosto de utilizar nada que ninguém fala. Então, eu até falo, eu ensino, na verdade, é o que eu falo, os resultados, os meus mentorados são os meus resultados. Então, criar o próprio dicionário. como você fala com as pessoas que disseram sim para você? Então, mais do mesmo. Nossa, quantas pessoas falam isso? Tá, mas como é que a gente faz menos do mais? Sei lá. Mais do mesmo, não. Agora, como é que eu faço? Eu crio um próprio dicionário. Então, eu acredito que quando você começa a trazer para você um pertencimento, o acontecimento, ele é claro. Então, ela consegue em qualquer live, em todo momento, em uma discussão onde a gente está falando aqui de forma criativa. É um manual. É um manual. Não é para qualquer um. Não é. Não é. Esse mercado não é para qualquer um. É para os fortes. E os fortes, que eu digo, é o seguinte, é para quem quer ter resultado. Sim, é o melhor momento que a gente está vivendo. Embora eu seja um senhor de meia idade e a volta chegando lá. Ela consegue gabaritar os quatro pontos. Então, assim, gabaritar esses quatro pontos ela consegue fazer numa conversa, ela consegue fazer no momento de venda, ela consegue fazer no momento de educação. Então, você se sente o quê? Confiante. Quando você sente confiança na pessoa, ela lembra de você, ela lembra do seu caso, porque ela se importa com você. Ela se coloca no seu lugar. Então, ela gabarita isso. Sim, tem um ponto que você falou que eu quero repetir aqui para a Maria, porque às vezes quando a gente vende um produto, não fica tão claro trazer a transformação, porque a segurança, ela vem muito da transformação emocional que a pessoa sente quando ela tem contato com o seu produto. Então, Maria, você que vende laços, você não vende laços, você vende aquela experiência, aquele momento, aquela delicadeza, aquele encanto. Então, é tudo isso que você vende. Trazer para o seu vocabulário, o Moscateli, ele bate muito com a gente essa questão da criação do nosso vocabulário, trazer para o seu vocabulário essas palavras. Por quê? Porque elas são palavras poderosas que vão elevar o nível de segurança das pessoas que querem comprar o seu produto. Por quê? Porque elas vão olhar no seu perfil, no seu stories, que você está colocando lá a foto, eu acompanho a Maria de Pertinho, aqueles clientes, qual que é a sensação que aquele cliente teve com uma determinada tiara, o impacto emocional, aquela filha recebendo um pacote de presente com um laço exclusivo, personalizado. Então, trabalhar esses pontos de transformação com um produto físico vai dar muita segurança. Por quê? Porque quem olhar e acompanhar o seu trabalho vai querer despertar a mesma sensação ou vai querer ter a mesma sensação. E isso vai te trazer segurança, porque a pessoa fala nossa, se a fulana sentiu isso, eu também quero sentir. Então, a segurança, ela pode ser explorada de N formas, de diferentes formas. O Moscatelli trouxe vários pontos para a gente aqui hoje e a fala é uma delas. E dizer um sim para você. Certo, senhor Moscatelli, deu uma travada, como é que eu estou aí? Estão me vendo? Estou piscando? Voltou, voltou. Val? Terra, Val? Val? Está aí? Está vendo que eu estou piscando? Estou vendo, eu estou te vendo. fechado, senhor Moscatelli. Val, sobre segurança, é outra coisa importante, para quem tem produto físico, a segurança, para quem tem um trabalho de educação, de conhecimento, é realmente a pessoa ter alcançado aquele momento. Mas a segurança é a pessoa realmente receber, que faz muito bem isso, a Magazine Luiza faz bem isso. a Apple faz bem isso, ela sempre trabalha uma data de entrega possível, ela fala assim, mas não é típico, mas ela fala para a pessoa, você vai receber em sete dias, ela te agrada e fala, conseguimos antes, opa, então assim, a segurança vem que a empresa está pensando em você. E hoje, não tem problema da gente falar da Apple, porque tudo isso tem a ver com o quê? Com a estratégia. você chegar para alguém, entregar para alguém, hoje tudo é instagramável, a pessoa falar que chegou antes do previsto, é muito bom, é segurança, é segurança que você entrega, é segurança que pode ir antes, não é típico, não é, porque depende do correio, depende de várias coisas, mas se eu estou louco para vestir alguma coisa, ou eu estou louco para degustar alguma coisa como um biscoito maravilhoso, ou se eu preciso de um biscoito para fazer uma live, alguma coisa, que tenha um tempo, que eu quero falar sobre isso, independente do meu uso, eu me sinto seguro que aquela pessoa, ela me mandou no tempo, mas eu entendo que os meios, eles podem atrapalhar, mas eu me sinto seguro quando eu recebo. O que eu faço quando eu me sinto seguro? O que você faz quando você se sente seguro? Você vai lá e compartilha, você reparte com as outras pessoas. Então, o que eu faço, anota isso aí, gente, anota, se você não está anotando nada, nem está com um caderninho, olha, sinceramente, deveria estar, porque é o seguinte, anota aí, o que é fácil de lembrar, a gente compartilha, as emoções são compartilháveis desde que a gente lembre, a gente lembra daquela emoção fácil, nossa, imaginava que ia demorar uma semana, chegou em três dias, nossa, pensei que ia chegar daqui a um mês, chegou em dois dias, e independente disso, olha só, eu gabretei a surpresa, a facilidade, a rapidez e a segurança. Você vê que elas fazem sentido juntas, então assim, uma puxa a outra, está tudo ancorado, então você pode colocar isso na sua estratégia, se você tem uma loja no Instagram, se você tem um conteúdo no Instagram, não é só o de conteúdo que vive o Instagram, não, ele gosta muito de conteúdo, ele vive disso, sim, faz parte, por conta dos anúncios, mas você não precisa viver disso, você pode gabaritar, às vezes as pessoas cumpram de você por conta da tua técnica, do teu método, que é uma surpresa, é igual às outras pessoas, não, é seu, é surpreendente, é fácil, não, nem é tão fácil assim, tanto é que eu não ensino, eu só vendo, tá bom, não gabaritei essa parte, é seguro, é totalmente, olha só quantas pessoas receberam antes do tempo, e olha o resultado, onde elas usaram, como elas usaram, então assim, você tem que utilizar, dentro da tua estratégia, esses quatro pilares, não gabaritar, realmente aí seria o nirvana no negócio, onde você chegaria ao melhor lugar, onde você poderia estar dentro do teu nicho, mas assim, você pode explorar muito bem, porque eu te dei a palavra poderosa, as quatro palavras poderosas são essas, tá, então assim, a fala faz total sentido, se você não fala bem, se você não consegue expressar bem o quão seguro é receber o teu produto, eu fico um tanto quanto assustado, será que eu devo comprar de você, é fácil? eu não sei, é fácil, eu não sei se é fácil, eu não sei se fica bom, se for uma coisa que fica bem ou não, você tem que deixar para a pessoa, então assim, eu não queria entrar no conteúdo, mas se você vê que isso é replicado, seu conteúdo mostra que seu produto é fácil, eu vejo algumas pessoas que querem ensinar outras pessoas, nem o conteúdo dela é tão fácil de entender, então assim, tem que modelar todo esse conteúdo, então assim, esses pilares fazem com que a gente tenha mais confiança, é fundamental que você trabalhe dentro do teu conteúdo, da tua comunicação, da tua fala, os quatro pilares eles cobrem tudo, tá? Estrategicamente. E da fala, Val, e da fala, você concorda comigo? Faz sentido? Total, porque não existe, eu gosto sempre de lembrar quando eu, a minha estratégia é a seguinte, eu ensino, você a falar com segurança e naturalidade aqui no digital, sem segurança não existe naturalidade, então é um processo, e quando a gente fala sobre o processo, ele precisa ter essa fala fácil, e não significa que vai ser fácil para você, precisa ser fácil para quem vai te ouvir, para quem vai te entender, a pessoa precisa conseguir aplicar, e é um desafio a gente alinhar a nossa fala para a pessoa aplicar rápido no dia a dia dela e sentir essa segurança, porque se ela não sentir segurança naquilo que você está falando, ela não vai ter coragem de aplicar, ela fala, mano do céu, tá louco, da onde? Então, quando você traz essa simplicidade, todos esses elementos, de uma forma organizada, às vezes a gente consegue gabaritar, às vezes não, e está tudo bem como o Moscateli falou, mas na fala, a fala por si só, ela já traz um elemento surpresa, por quê? Porque a fala, ela desperta a sua personalidade. Quando nós estamos escrevendo algo, a gente não consegue deixar presente para o outro a nossa personalidade, e a fala, ela tem esse poder, por isso que a voz, a fala, são elementos tão poderosos na ferramenta, nessa plataforma que é o Instagram. Então, entender como alinhar esses quatro pilares e ajustar a sua fala, você está se preparando para dar um salto. ter esse alinhamento é um salto que você garante para o seu negócio. Isso fica muito claro quando a gente olha os resultados daquelas pessoas que passam por esse processo, que aplicam. Então, é incrível, faz total sentido. Então, esse é um manual infalível de vendas para essa galera que quer dar um salto e relançar os seus produtos aqui no digital. É infalível. Por quê? Porque, olha só, isso tem base teórica. A gente não está aqui para ficar contando o teorista que está contando na prática como funciona. Na teoria, se quiser estudar sobre isso... Só trazer a teoria ia complicar a vida de vocês e dizer meu Deus do céu, não consigo esse negócio. A gente ensinou na prática o que a gente passa com as outras pessoas. Então, se tiver dúvida ou alguma coisa que está te impedindo hoje, como surpreender? A Val acabou de dar uma dica de ouro aqui. Não sei se você percebeu. Hoje você falou assim, Ah, eu não sei ser surpreendente no meu mercado de brigadeiro. Ela acabou de falar uma coisa que... Por que você não muda o jeito de falar sobre o seu brigadeiro? Você percebeu isso? Se você percebeu, diz aqui que sim. Diz que você percebeu. Fala para mim que percebeu. Ela falou... Ela já te deu a surpresa. A facilidade. Ah, eu não consigo mostrar para a pessoa um curso. por exemplo, eu não consigo mostrar que ela tem resultado. É muito comum as pessoas falarem isso. A maioria das pessoas elas têm que investir tempo. Tá bom, mas se eu tivesse que falar com as pessoas que têm resultado, o que elas fizeram? É muito comum ouvir isso no mercado de educação. A pessoa tem que... Ah, não, mas não é todo mundo que consegue. Tá bom, mas quem consegue, consegue por conta de quê? Por conta disso e disso e daquilo. Então, ótimo. Ok, eu consegui mostrar e com o rápido ela consegue colocar em prática. É muito difícil. Ah, vou te ensinar a lançar o seu negócio digital para faturar 5, 2 mil reais em um ano. Nossa, não é tão rápido, não é tão mágico, não é... Então, assim, tudo tem um equilíbrio. Então, assim, as promessas boas, o que a gente está prometendo, tem que se basear realmente no que as pessoas querem. Então, conhecer quem disse sim para a gente, aqui é a moral da história do que a gente falou, a gente falou de várias coisas. Primeiro é você conhecer freneticamente o teu cliente, desde que seja um. Não tem problema, não tem problema. Um, já viraram mil na minha mão. Então, assim, não foi em um dia, não foi. Foi em alguns anos. Tá bom. Ok. Pode ser mais rápido na sua? Pode. Mas eu não tenho esse caso de mais rápido. E também não é isso. Eu não posso, né? Não vou ficar falando no nome das pessoas. Mas, sim, tem a possibilidade. Você duplicar, triplicar alguma coisa? Sim. É seguro. Eu ouvi, você que vai fazer isso. Mas que você tenha esse resultado, tudo bem. Você pode apresentar essas pessoas. Essas pessoas que tiveram resultado dentro da tua na tua rede que você ensinou. Tá bom? Então, assim, tem que ser seguro. As pessoas tem que ter pisado na água e ter se molhado lá. Sim, talvez elas estejam lá no salva-vidas. É fácil. Não sei se é tão fácil. Não sei se é tão fácil. É fácil receber alguma coisa que é rápida, que chegou. É fácil. Agora, a educação, ela pode ser fácil? Pode. Você pode ter um método que é o quê? Criar um atalho. O fácil tem a ver com os atalhos que a gente cria para as pessoas. E essa live, por exemplo, esse episódio que a gente está criando aqui, é para criar atalhos. Quais são os atalhos que hoje você acredita que dentro do teu nicho você pode fazer? Se for um produto, ele deve ter também. Se não tiver, tudo bem. Eu te dei três outras possibilidades. Então, assim, de quatro, você não pode me dizer que não tem nenhuma. Se não tiver nenhuma, é porque você está dentro da garrafa e não está vendo o rótulo. Exatamente. Se você não está conseguindo ficar presente, pede ajuda, manda mensagem para o Moscatelli e fala Ah, estou dentro da garrafa. Não estou conseguindo ver o meu rótulo. Sou o gênio na garrafa. Sou o gênio na garrafa. Então, assim... Está preso ali e não está conseguindo ter essa clareza. Eu acredito que pedir ajuda para a pessoa certa é fundamental para que você tenha essa clareza do que você vai oferecer e o quão significativo e transformador é o seu produto ou o seu serviço. Certo, senhor Moscatelli? Certo, senhora. Uau! Essa live, esse episódio do podcast vai ficar salvo, Moscatelli? Vai ficar salvo, sim, senhora. Muito bem, senhor. Que bom! Vou falar lá nos meus stories porque essa base, essa estrutura, ela é fundamental e infalível dentro de qualquer negócio. E qualquer dúvida, manda para a gente. Manda comentário e qualquer coisa. Semana que vem a gente se vê aqui no mesmo lugar e no mesmo horário a gente vai tentar intensificar os processos para que vocês consigam alcançar mais. Se vocês gostaram disso daqui, ótimo. Sabe, a gente não cobra selo, né? Como as pessoas botam aqui, né? Pague alguma coisa para ver o salário. Agora tem selos. Nada de errado. Não tem nada contra, não. Mas não precisa pagar nada para esse conteúdo. Esse conteúdo, ele é realmente para ele te levar. Se ele te ajudou, eu fico muito feliz, tá? Porque é isso realmente que a gente quer. A gente está fazendo isso para levar realmente você para o próximo nível. E deixa um comentário. Ou então, manda para alguém. Então, entra no perfil da Val também. Se o teu problema, se o teu momento for a fala, é a pessoa que eu mais indico. afinal de contas, eu não indicaria se ela não estivesse aqui comigo conversando. Então, mande a sua mensagem, mande a sua dúvida, aproveite enquanto o Moscatelli responde, conte com a gente como ele gosta de dizer essa frase dele, conta comigo. Então, conte com a gente nesse processo, porque se você ficar presente para esse manual em família, os saltos, eles são consequência de todo esse processo. muito obrigado, Moscatelli. Até semana que vem, gente, muito obrigado. Beijo no coração. Eu falei antes, Val, porque a Val se fala primeiro. Beijoca no coração, uma beijoca no coração de vocês. Uma excelente noite fria. É, pois é, com muito frio, mas vamos lá, gente, vamos criar isso, vamos despertar essas quatro, realmente, esses quatro pontos que são fundamentais, esses estímulos. São estímulos. Olha para o teu conteúdo, olha para eles, tá? Olha para tudo que você está fazendo e está tudo bem se não estiver fazendo. Começa hoje. O melhor momento é hoje. Vamos embora. Foi ontem, mas agora hoje é o melhor momento. Vamos embora. Vamos para cima. Tá bom? Obrigado, Val, por estar aqui. Gente, obrigado por ter participado. Tchau. Tchau.